É o treinamento do bumbum Bate o pezinho, tremendo o bumbum Bate o pezinho, tremendo o bumbum Bate o pezinho, tremendo o bumbum Agora mulheres na parte um Agora mulheres na parte dois É o treinamento do bumbum Bate o pezinho, tremendo o 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 bumbum Agora mulheres na parte um Agora mulheres na parte dois É o treinamento do bumbum Bate o pezinho, tremendo o bumbum Bate o pezinho, tremendo o bumbum Transcrição e Legendas por Quintena Coelho